Para ter o melhor resultado, você tem que começar plantando a melhor semente. Sementes Marambaia. Os últimos avanços na tecnologia de produção de sementes de soja unidos à qualidade. Para você ter no campo a melhor germinação, sanidade e alto potencial produtivo. A semente Marambaia possui um rigoroso controle de qualidade. Esse controle começa desde o plantio, passando pelos tratos culturais, colheita e beneficiamento. Pois as sementes são produzidas em campos próprios, tendo total controle no processo produtivo, que é acompanhado por técnicos especializados, para que o produtor possa contar com o melhor em sementes. Aproveite as condições especiais para adquirir variedades convencionais e transgênicas para a próxima safra. Sementes Marambaia. Qualidade que aumenta o lucro. Aproveite as condições de soja unidos à base 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 de soja unidos à base